Imagine a situação, você pegou as chaves, se mudou e tá mega feliz curtindo seu apartamento novo. Aí num belo dia, percebeu que uma das tomadas da sala simplesmente parou de funcionar. E agora, o que fazer? Será que a tenda dá garantia pra esse tipo de reparo? Quer saber a resposta? Então vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Vamos lá? A gente sempre quer que tudo funcione certinho, mas no dia a dia, imprevistos podem acontecer, não é? Aí, quando eles aparecem, o mais importante é consertar logo. A boa notícia é que diversos itens do seu apartamento novo têm garantia tenda. Isso vale para eventuais falhas em tubulações, fiações e toda a parte estrutural da sua unidade. E não podia ser diferente, né? Afinal, tem muita coisa que a gente só percebe meses depois, quando já tá morando. Porém, é importante ficar de olho nos prazos. Isso porque o tempo de garantia muda conforme o item. Por exemplo, o disjuntor apresentou alguma falha? O prazo de garantia é de 3 anos. Já a garantia da rede de interfone é de 1 ano. Você pode sempre consultar os períodos na tabela de garantia no manual do proprietário. Para conferir o seu manual, é só entrar no aplicativo Tenda com Você e abrir o menu Documentos e Comunicados. Depois, escolher a opção Documentos e Manual do proprietário. Mas ó, a garantia só vale quando não há alterações no projeto original entregue pela tenda. Ou seja, se você trocar o tanque da área de serviço, a torneira da cozinha ou até mesmo aplicar um novo piso sobre o revestimento entregue, infelizmente, vai perder a garantia para os itens que trocar. Aí, nesses casos, a garantia passa a ser do profissional contratado por você. Por isso, é importante sempre contar com pessoas especializadas para fazer reformas em seu apartamento novo. E aí, tem mais alguma dúvida ou curiosidade sobre a garantia do seu apartamento? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!